É de aturar sermão em cara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Cheguei E eu vou jogar bem na sua cara Cheguei E eu vou jogar bem na sua cara Cheguei E eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Eu vou jogar bem na sua cara 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 Música Música I think we lost Música 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 HILCHARLUのお兄さんが 夜の空を飾る綺麗な花 街の声を聞いた光が包み込む 音のない二人だけの世界で聞こえた 言葉は好きだよ 夢の中で見えた未来のこと 夏の夜 君と並ぶ影が二つ 最後の花火が空に昇って消えたら それを愛そう 最後の花火が空に昇って消えたら それを愛そう いつも通りの朝に いつも通りの君の姿 思わず目を逸らしてしまったのは どうやったって 忘れられない君の言葉 今もずっと響いてるから ああ 夜を抜けて 夢の先へ 辿り着きたい未来へ 本当にあの夢に 本当にって今も不安になってしまうけど きっと ああ 今を抜けて 明日の先へ 明日の先へ 二人だけの場所へ もうちょっと もう関わらないで もうちょっと 君からの言葉 ああ もう未来で待っているよ 何度も知らない 二人だけの夜 待ち焦がれていた景色と重なる Música 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 Amém. Mãe, amanhã, amanhã. Oh meu Deus, eu nunca fc'di até a break. Alright, você... Como é o HR1? Uh... Não é o maior. Como é o DT1? É o Val? É o Val. É o que é divertido. Porque eu acho que ele é muito melhor do que me. É o DT1? Yeah. Você fc'di? Não. Oh, eu não sei. Ok, eu. Eu estava só brincando, mas eu chequei o vídeo. É. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí